Traz agora as imagens que mostram os trabalhos dos policiais federais e bombeiros militares que encontraram... Olha isso! Olha a imagem na tela do SBT Comunidade! Quase 50 quilos de drogas na lataria de uma caminhonete. Onde foi essa apreensão, Rafa? Pois é, Trindade, mais essa ocorrência. Eu tô aqui na frente da sede da Polícia Federal, porque esses quase 50 quilos de drogas estão passando por perícia. Agora, os policiais trouxeram há pouco essa droga. A ocorrência foi na MT-241, em Nobres. Um homem de 27 anos que dirigia esta caminhonete, ele foi preso em flagrante. E, na verdade, ele já é traficante. Ele possui 12 passagens criminais por tráfico de drogas, associação criminosa e tráfico internacional de drogas. Ele é de Rondônia e foi preso em flagrante ali na MT-241, na cidade de Nobres. Quando os policiais abordaram ele, ele ficou bastante nervoso. Foi aí que os agentes levantaram suspeitas. Os policiais sentiram, então, um forte odor de maconha dentro do carro. Perguntaram se ele era usuário. Ele disse que não era usuário de drogas, então os policiais falaram, alguma coisa tá estranha, tá um odor forte de maconha e você não usa droga? Em conversa com o motorista, o motorista acabou entregando que tinha drogas dentro do carro. Os policiais começaram a retirar os tabletes de maconha a partir da lâmpada traseira do veículo. Porém, como eles viram que ainda haviam mais tabletes dentro do carro, eles acionaram os bombeiros militares que cortaram a lataria do veículo para fazer a retirada de outros tabletes. Foram pelo menos 50 tabletes de drogas retirados da lataria, estavam mocosados em um compartilhamento falso do veículo e essa droga foi encaminhada aqui para a sede da Polícia Federal. Na delegacia, em conversa com o delegado, o homem negou ter conhecimento da droga, mudou toda a história, entrou em contradição. Ele disse que foi buscar essa caminhonete lá em Rondônia, pagou 60 mil reais pelo veículo e falou que o veículo passou até por inspeção pelo DETRAN e ele conseguiu passar e ninguém falou de droga. Os policiais, então, informaram que não encontraram nenhum documento que comprove que ele passou pelo DETRAN e nem que ele comprou o veículo. Ele já possui passagens pela polícia, pelo menos 12 passagens por tráficos e outros crimes, já é um conhecido dos policiais, agora ele segue preso, o delegado manteve a prisão dele por tráfico de drogas, e agora ele segue a disposição da justiça. A droga está sendo periciada, mas os policiais informaram que parece com maconha. Eu volto com você, Trindade. Daqui a pouco, outras ocorrências. Muito obrigado, Rafael Medeiros. Imagens na tela do SBT Comunidade. Esse é o exato momento em que os tabletes são retirados da lataria deste veículo. A imagem é impressionante, um trabalho coordenado pela equipe do Corpo de Bombeiros, mais uma grande apreensão de drogas.